É o Nelfid na PAN, bom dia, Carlos Sambrana. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Os problemas na WeWork continuam dando o que falar no mundo inteiro. A WeWork, empresa de compartilhamento de escritórios, eu já falei aqui recentemente, e abriu capital na Bolsa Americana e tinha uma avaliação privada de 47 bilhões de dólares. Mas aí o mercado escrutinou a empresa, descobriu um monte de problema e a avaliação foi reduzida para menos de 15 bilhões de dólares. A empresa, então, resolveu não abrir capital. E hoje, o que o mercado diz é que essa empresa está valendo 8 bilhões de dólares. Isso aconteceu por uma série de problemas causados pelo fundador e CEO da companhia, o Adam Neumann. E sabe o que vai acontecer? A empresa hoje, com muitas dívidas, vai receber um aporte do SoftBank, o investidor que já era o maior investidor privado da companhia, já tinha colocado 10 bilhões de dólares nessa companhia, vai assumir o controle da companhia. E olha só, o homem que foi o responsável por vários desses problemas, vai receber uma bolada de 1 bilhão e 700 milhões de dólares. Isso mesmo, o Adam Neumann, que foi o responsável pela maior parte dos problemas da empresa que ocasionaram na queda do valor de mercado, em dívidas, em vários problemas de governança, vai receber essa bolada para se afastar do dia a dia da empresa. Essa notícia deixou o mercado Wall Street atônita, especialistas espantados com esse valor que ele vai receber, e os funcionários que estão em compasso de espera para serem demitidos, boa parte, estima-se que um terço dos funcionários serão demitidos, também estão perplexos com esse cheque que ele vai receber só para se afastar do dia a dia da empresa. Para vocês terem uma ideia do que o Adam Neumann fez na companhia, ele empregou em parentes, em cargos estratégicos, ele chegou a mudar o nome da empresa, que era WeWork, para WeCompany, e depois descobriram que ele era o dono do nome We. Então, com essa mudança, ele recebeu quase 6 milhões de dólares. Ele também alugava prédios que eram dele, que eram dele, por valores milionários. Então, ele ganhava duas vezes, alugando os prédios dele e ganhava também da companhia. Muita gente no mercado, no Vale do Silício e em Wall Street, está dizendo que essa é uma saída que o SoftBank está arrumando para que a imagem do Masayoshi Sam, que é o homem que lidera o SoftBank, não fique tão arranhada por conta desse problema na empresa. Isso mostra que é o seguinte, não adianta só despejar um caminhão de dinheiro na empresa, chegar a um fundo com um monte de dinheiro, que tudo está resolvido. Dinheiro é bom, mas como já diziam os mais antigos, não aceita desaforo. Bom, pessoal, é isso aí e até amanhã com o NeoFeed na Pan.